Ai, eu tô na praia de novo, minha privadona gigante, eu vou largar o cocô, eu vou soltar o cocô. Ai, como eu adoro praia, eu acharia da praia tão areada, tão areosa, tão areuda. Olha só que delícia! Eu vou fazer um cocô tão grande que vai ter que dar um nome pra ele. O que que tu tá fazendo aí, Aguinaldo? Não tá vendo não? Eu tô dando um banho no meu joelho. Essa é nova, tu dá banho no teu joelho? Claro, no joelho dos outros que não vai ser. Eu não sou igual tu, que dorme sujo. Ai, o seu mal é isso. Maria Teteia, eu não acredito. Não acredito em quê? Que você tá me traindo com esse outro alguém. E desde quando que eu tenho alguma coisa contigo? Oxe, você come todo dia minha merenda na escola. Eu creio que isso tem a ver. Eu lhe dava minha merenda porque eu pensei que a gente fosse namorado. Não se iluda não, eu sou apaixonado por ele, Galego Chimbinha. Que foi, amor, esse cara tá te incomodando? Não, é só um bobão da escola. Bobão da escola? Ah, filha doenguinha pocototo, vai pedir minha merenda de novo e eu vou mandar você tomar no seu sódio de broca. Infeliz! Antônio Fagundi, você quer brincar aqui na selva? Brincar de quê? De pega-pega. Corre e sai comigo! Menino, seus loucos! Mamãe! Eita, eu tô numa saudade dessa mulher, mas ela tá de TPM. Será que dessa vez ela tá braba, tá triste, tá chorosa? Eu nunca sei. Mas eu queria tanto tocar nesse popô, fazer um carinho nela, mas eu tô com medo de encostar e ela me bater. Ah, eu vou pegar na buzã, fã dela, que eu tô com saudade. Se ela me matar, eu vou morrer feliz. Vem cá, Tanajura. Opa, pai, calma. Vem cá. Deixa eu pegar no seu popô. Peraí. Ô, popô cheiroso, eu não aguento, eu sou apaixonado por essa mulher. Não fuja não, Tanajura da banda de novo, velho. Ah, eu vou tomar um banhozinho aqui. A água é lava. Eita, mulher. Como assim a água é lava, mulher? Tu vem me falar isso só agora? Ai, meu Deus. Quem cair nessa água morre, viu? Já caíram dois aí. Além de morrer, ainda perderam a vida. Sangue de Jesus tem pau-droves? Como é que eu vou sair disso aqui? Me socode aqui, rapaz. Olha, vai cair aí, segura. Não deixa o meu bilau queimar, não. Pula daí, rapaz. Sai. Eu vou pular. Ai.